O que mais me preocupa é o vidro quebrado Eu faço tudo errado, eu chorei, ela riu Fez de conta que não me viu, desses socos que eu dou na porta O que mais me preocupa são as migalhas do pão Ela me deixou de cara no chão, eu falo, ela não escuta Fica pronta pro crime e vai a luta 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 Esses socos que eu dou no muro O que mais me preocupa É o cheiro de cebola Não tenho mais escolha Eu liguei Ela não veio Ela me quer Mas eu não creio 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 Esses socos que eu dou no muro O que mais me preocupa É o cheiro de cebola Não tenho mais escolha Eu liguei Eu liguei Ela não veio Ela me quer Mas eu não creio 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 Ela me quer, mas eu não creio Ela me quer Ela me quer Mas eu não creio